Boa noite, seu presidente, colegas aqui presentes, saudar a vereadora Fabrícia, imprensa, os blogos aqui presentes, toda a assessoria, quero saudar aqui a presença também da senhorita Sandra, esposa do nosso colega sério, minha esposa Bianca que está nos acompanhando sempre. Quero mandar um forte abraço a todos da página do Facebook, que eu estou vendo que diariamente está crescendo essas visualizações, o pessoal interagindo, isso é muito importante. Quero mandar um alô para toda a galera que está escutando a gente pela rádio RB Líder. Quero começar mandando um alô para a dona Berenice, lá da Fazenda São Bento, que é a avó da minha sogra, que é a avó da minha esposa Bianca, a dona Berenice aí, já velhinha com sua filha Ida e todos os seus irmãos acompanhando a gente na sessão diariamente, quando aqui é transmitida, isso é muito importante. Quero mandar um forte abraço também para o meu sogro Manoel, a minha sogra Lideia, minha sogra Lideia que está nos ouvindo também. Isso é muito importante, a gente ter o carinho das pessoas escutando a gente todo dia para escutar o que é passado aqui nessa sessão. Quero passar uma mensagem que dizia Abraham Lincoln. Gosto de ver um homem orgulhar-se do lugar de onde vive. Gosto de ver um homem viver de modo que seu lugar se orgulhe dele. Essa mensagem quer dizer o quê? Que nós vivemos em Macajuba e aqui várias gestões de vereadores, gestões de política que se passaram, muitas se concretizaram no trabalho, muitas deixaram a desejar. E essa mensagem de Abraham Lincoln quer dizer para a gente que a gente tem que fazer por onde, a gente tem que lutar pelo nosso município, pelo lugar de onde a gente vive, a gente tem que lutar pelo progresso, a gente tem que lutar pelo avanço. Hoje houve muitas críticas em cima do colega Paulo, mas colega Paulo, você está de parabéns. Todo dia aqui você vem honrando o seu povo e sua população e continue sempre com essa pegada que é muito importante. Nessa frase de Abraham Lincoln eu não pude esquecer do novo colega Delton, do Banco do Brasil. Ele que fala sempre essas frases de motivação e sempre eu vejo o que ele posta na internet, vejo que são as frases que realmente se encaixam perfeitamente no nosso cotidiano. Quero falar primeiramente do transporte escolar, onde foi falado na sessão passada pelo nobre colega Alisson Santana, onde ele trouxe um áudio para o membro, algo esse que eu não entendi realmente o que era. Será realmente que ele gravou isso dentro do ônibus? Deveria ter dado um vídeo aqui para a gente ver também, mas nobre colega eu falo aqui representando todos os alunos que vinham para Macajuba, que já se formou, que está cursando a escola e que ainda vai estudar. Quero dizer, nobre colega, que os ônibus da gestão passada isso sim era vergonha, porque os pais saíram de casa sem saber se os filhos iam chegar bem ou não. Eu sou prova viva disso, já vi carro pegando fogo, já vi carro voltar de renda na ladeira, já vi carro quebrar o meio do caminho e vários estudantes ficarem sem estudar, isso fica uma vergonha. Aí o senhor, um dia que vai para Nova Cruz estudar, o senhor escuta um barulho. Estou aqui para lutar, porque se acontecer com os carros dessa gestão, eu vou cobrar também. Mas quero dizer, nobre colega, que nós que fomos alunos, nós sentimos na pele. Então, eu acho que o senhor poderia fazer essa observação melhor e se preocupar, porque os carros eram vergonha, vergonha porque eu andei deles. Então, isso sim que a gente tem que parar para analisar. Uma zoada, porque não incomoda o estudo? Vai de carro particular. Porque o ônibus escolar tem que ser bom para todos os alunos. Então, quero dizer, até que nessa gestão atual, onde eu vou também aqui nessa tribuna cruzar, quando os ônibus começarem a rodar, que também irei cobrar e fiscalizar para ver que o nosso transporte seja melhor. Mas eu tenho certeza que o nosso prefeito, sim, vai ter todo esse cuidado para que nossos alunos se transportem com maior comodidade para os pais dos alunos. Falar da limpeza da repreza do IBAR, quero dizer, vocês trabalhadores, parabéns, porque se estão, vereador Adendor, trabalhando lá, é porque tem competência, é porque tem o currículo. Então, antes de chamar as pessoas de responsável, tem que ver o trabalho. E uma obra, quando ela está pela metade, a gente não sabe se vai estar boa ou não. Então, espere terminar a obra. Caso a obra seja um fracasso, aí venha para essa casa criticar. Mas, pelo menos, espere. Porque falar que os trabalhadores são irresponsáveis, não. Porque eles estão ali, porque ele estudou e fez curso. E a responsabilidade grande do IBAR foi na gestão passada, quando o engestor do Rio doou a terra do IBAR dividido ali para as pessoas escolhidas, deixando para trás as pessoas que são associadas àquela associação. Isso, sim, é uma responsabilidade, porque só deu para os escolhidos. Deveria ter feito uma reunião com todos os associados daquele lugar para poder fazer a divisão dessa terra. Mas só foi para os escolhidos. Então, isso, sim, é uma responsabilidade. Quero falar da... Como o nome do Fabrício citou, as obras que o ex-gestor não concluiu. Quero citar também da Casa de Farinha, lá em Nova Cruz, onde o prefeito Tarsino também começou a obra. E a outra gestão que passou depois dele não teve a preocupação de terminar. Então, se o prefeito, as obras podem ser iniciadas pela gestão passada, mas o prefeito tem competência para realizar agora. Porque se ele não tivesse competência, ia deixar embora as outras obras, como o Manoel do Colega falou. Então, prefeito Luciano, quero dizer que o senhor continue trabalhando dessa maneira, trazendo a comodidade para os nossos cidadãos, com certeza que o senhor vai buscar o melhor. Quero falar também da quadra de Nova Cruz, onde eu fiz essa cobrança, no clube também de Nova Cruz, onde o prefeito teve lá, teve a preocupação de visitar e ver que realmente estava precisando de reforma, porque na gestão passada não fez, o clube estava abandonado. Então, o prefeito agora está fazendo a reforma. A guarda lá embaixo, onde está fechada, onde teve uma grande movimentação nas redes sociais, dos jovens preocupados, querendo jogar. Eu achei muito isso importante e bonito, porque a população está se unindo pelo um especial, claro, um entre especial. Bom, colega, você não parte. Certo, não. Mais uma vez aqui, gostaria de me pronunciar. Quando o vereador Adenô diz aqui que a médica está dando só, só tem um plantão para em Santa Luzia, eu quero me informar, vereador, não é só um plantão. A médica está atendendo três vezes por semana. E às vezes, e às vezes, se o senhor, pelo tom que o senhor falou, pareceu que não é importante. Talvez pode não ser importante para o senhor, mas para o povo, sim, é de grande importância. E lhe afirma que a gestão passada ficou um ano sem médico e quando entrava um médico, às vezes, não ficava nem dois meses. Passamos quatro anos aí enrolando. Coloca o médico hoje, amanhã sai e o povo clamando por médico. Mas agora eu quero lhe dizer que a médica já estava em Santa Luzia, não foi dar só no plantão, mas sim está trabalhando três vezes por semana. Certo? Outra coisa aqui, colega, só para concluir, eu não entendo porque os senhores criticam dizendo que o prefeito não está fazendo obra. Os senhores batem no peito aqui e dizem que a gestão passada tinha 14 milhões em caixa. E por que não fez? Isso mostra a incompetência. Mais uma vez, o gestor, se tinha dinheiro em caixa, por que não fez obras? Por que não fez e deixou tantas obras inacabadas aí? Eu só não entendo nisso dos colegas aqui. Tanta crítica, tanta crítica hoje, que o gestor não está trabalhando e bateu o peito 14 milhões e não fez. Só não entendo nisso. O cara aqui pediu também que os colegas tragam a relação, já que a gestão passada fez muito mais obras, trabalhou muito. Traga aqui a lista de nove meses de gestão, quais foram as obras. Eu diria, quatro anos de gestão, quais foram as obras que o ex-gestor fez aqui na nossa cidade. O que eu vou pedir para os colegas tragam? Isso é bom, boa noite. Para terminar, eu falo sobre a quadra. É muito importante o que os jovens fizeram. Eu estou aqui para apoiar o esporte e tenho certeza que o esporte transforma. Junto com quem conversa com o prefeito, o prefeito se pontificou a dizer que está faltando só algumas documentações para concluir. ele vai, com certeza, vir a quadra aí para voltar ao esporte e também vai reformar a quadra lá do Centro Esportivo de Nova Cruz, do clube, da Escola de Vistérios, que está abandonada há vários anos. Não poderia esquecer de mandar um alô para minha amiga Zilma, da Fazenda aí, estar sempre nos acompanhando. E, para terminar, quero mandar um alô também para todas as pessoas aí do Navegante, onde tive uma reunião, que eu tive uma reunião no último sábado da associação, onde havia a preocupação das pessoas aí da zona rural. E não tenho mais nada a falar, quero novinhar Deus e tenho um abraço de todos.